Olá, seja bem-vindo ao Planeta Campo Entrevista, um programa que traz até você conversas com grandes especialistas no agronegócio e na sustentabilidade. Hoje o assunto é o mercado de carbono, que pode render ao Brasil 120 bilhões de dólares até 2030, uma grande oportunidade para diversos setores, entre eles o agronegócio, mas que tem também grandes desafios para avançar no país. Para entender o tema com profundidade, além de falar sobre a regulamentação desse mercado de carbono que tramita no Senado Federal, vamos conversar com uma advogada especialista no assunto, professora do curso de mercado de carbono do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio. Nossa convidada de hoje é Natasha Trenepo. No Planeta Campo Entrevista de hoje, nós vamos falar sobre a regulamentação do mercado de carbono, que é uma importante ferramenta para equilibrar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental. Com ele, países ou empresas que emitem muitos gases de efeito estufa podem compensar esse problema comprando créditos de carbono de quem conseguiu reduzir ou até mesmo sequestrar CO2 com atividades como o reflorestamento ou a utilização de biocombustíveis, por exemplo. E nós temos aqui com a gente hoje uma advogada especialista no assunto, Natasha Trenepo, que inclusive está participando ativamente do projeto de lei que está tramitando no Senado e vem aqui trazer as novidades para a gente hoje, as notícias mais atualizadas sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, Natasha. Obrigada, é uma alegria estar aqui. Alegria toda nossa de você participar aqui do programa. E eu queria que você começasse explicando um pouquinho mais sobre esse projeto de lei, né, relatado aí pela senadora Leila Barros e apoiado pelo governo, que estabelece que empresas que emitam acima de 10 mil toneladas de carbono por ano estariam sujeitas ao sistema e que as que emitirem acima de 25 mil toneladas estarão sujeitas a regras mais rígidas. Então, quais setores estão sendo cobertos pelo mercado regulado nacional dessa maneira e o agronegócio está entre eles? Bom, como você colocou, esse tema, ele é um tema que vem sendo debatido há bastante tempo, ele é um tema que está agora direto em discussão, esse projeto PL 412 é um substitutivo, ele nasceu de uma, eu diria, de uma elaboração dos ministérios, teve uma minuta do Ministério da Fazenda, uma minuta do Midic, teve minuta governamental do MMA, então teve uma discussão muito grande nesse substitutivo e ele tenta estabelecer esse mercado regulado, esse sistema de comércio de emissões no Brasil, só que ele não é direto e claro em dizer quais são os setores que estão cobertos. Como você mencionou, ele vai trazer dentro da forma como o texto está nesse momento, ele vai trazer limites de emissões e ele vai colocar algumas obrigações para as instalações e aí ele traz que ele é aplicável para a pessoa física e jurídica e para determinadas atividades e instalações que emitam a partir de um determinado volume. Então, dependendo do volume emitido, ele vai trazer mais obrigações ou menos obrigações de relatórios, de monitoramento, de apresentação de permissões, porque ele vai criar cotas que vão ser negociadas. Então, o agro diretamente não aparece no projeto, porque nenhum setor aparece diretamente, aparece um limite de emissões e aquelas atividades dos setores que se enquadrarem dentro dessas emissões vão estar no sistema, pelo menos no formato atual, pelo menos na forma como o projeto de lei está estruturado até o momento. Ele ainda pode mudar, ele ainda pode sofrer alterações. E aí, para mim que sou leiga no assunto e eu acredito que para boa parte dos nossos espectadores também, esses 10 mil ou 25 mil, isso é um limite alto, é um limite baixo? As fazendas normalmente, com as suas atividades normais, estariam sendo inclusas nisso, da forma como o projeto de lei está agora? Eu também tinha essa mesma percepção de achar que é um limite muito alto, meu Deus, isso vai pegar só uma grande indústria, mas fiquei surpresa em ver alguns relatórios de atividades pequenas com essa emissão, com esse potencial e com essa quantidade de emissão. Então, não vão pegar apenas as grandes indústrias com esse projeto de lei, com esse limite. Aí a gente pensa nas fazendas. Como acontece a mensuração? Como você vai medir a emissão de uma fazenda? Como você vai medir a emissão de uma determinada atividade? E aí, pensando até nos menores, nos produtores menores, há uma dificuldade muito grande. Uma das explicações desse sistema acontecer em outros países e ser focado na indústria, além, claro, das áreas de energia, além, claro, de um potencial e de uma matriz de emissão maior desses países no setor de energia, é mais fácil você monitorar, você ter os relatórios. Se a gente pensa no agro, se a gente pensa nas atividades das fazendas, claro que isso não é aplicável para todos, claro que já existem grandes empresas fazendo o seu monitoramento, mas é ainda necessário um passo maior para você conseguir medir a emissão de pequenos produtores e uma, eu diria, uma participação maior do agro nessa emissão. Natasha, então a gente pode dizer que esse projeto de lei poderia estabelecer alguns setores especificamente para participar da regulamentação, como acontece em outros países. A gente tem, por exemplo, o exemplo da Europa, que por lá eles focaram ali a regulamentação, principalmente no setor da indústria e também direcionado à geração de energia. Isso seria também um caminho para o Brasil? Com certeza. A gente tem a regulação do mercado, ela pode estabelecer setores, porque quando você vai prever esse mecanismo, quando você vai estruturar esse mecanismo, você olha para a matriz de emissões daquele país e você pode escolher setores, são setores que são o custo, economicamente, faz mais sentido colocar esse instrumento regulatório que é o mercado de carbono para limitar as emissões daquele setor. Não significa que você precisa incluir todos os setores. A gente tem no Brasil essa visão de economy wide, pegando toda a economia ou com a previsão de que toda a economia, porque você coloca um limite de emissões e não especifica quais são os setores, pode ser abrangida pelo mercado, como de uma certa forma uma novidade. Nos outros setores regulados, nos outros países que regulam, claro que focam nas suas emissões. Se a gente pegar a Europa, as emissões da Europa, elas vêm de grande parte do setor energético da indústria. Quando a gente olha para o Brasil com uma matriz de fonte renovável, com uma matriz mais limpa, o setor de energia não é o principal setor. Mas isso não faz ou não descaracteriza a necessidade de você ter uma política pública ou você ter uma medida para reduzir as emissões daquele setor. E as emissões do Brasil que vêm de outros setores que não desse setor de indústria, seria essa então a justificativa de você colocar toda a economia? A gente tem diferentes programas, a gente tem diferentes instrumentos que podem ser utilizados para a redução das outras emissões. A gente tem o desmatamento, por exemplo, como um dos grandes vilões na emissão de gases de efeito estufa do Brasil. Só que nós temos políticas públicas, nós temos comando e controle, fiscalização. Existem outras formas de você combater as emissões que vêm dessa atividade. Aí nós temos as emissões que vêm da mudança do uso do solo, a gente tem as emissões da agricultura, como a gente tem plano ABC, como a gente tem diferentes instrumentos que podem ser utilizados. Então, o que o país normalmente faz é olhar de onde vêm as suas emissões e quais são os instrumentos que eu consigo alocar para reduzir as emissões. O Brasil, nesse projeto de lei, está tentando colocar toda a economia e aí muito espelhado na sua NDC, que é a sua contribuição internacional, em âmbito internacional para reduzir as emissões, que também é uma NDC, uma contribuição que fala de toda a economia, que não setoriza, que não escolhe setores. E a maioria dos países, eu diria 99%, porque eu só conheço o Brasil com essa forma de apresentar uma contribuição, colocou setores específicos em que avaliou os custos para reduzir as suas emissões. Certo. E aí, pensando então nessas técnicas que você falou, que são possíveis para o agronegócio reduzir as emissões, pensando também nos nossos ativos florestais e de reservas legais dentro das fazendas e tudo mais, a gente poderia ser, na verdade, um vendedor de crédito valorizando esses nossos ativos e técnicas produtivas como as previstas no plano ABC e aí a gente incentivar que os produtores reduzissem as emissões com vistas a ganhar, a ter valorização do seu produto por isso? Claro, com certeza. A gente tem... Esse projeto de lei, ele faz relação ao REDD+, ele faz relação à possibilidade de utilizar os créditos de REDD+, né? De combate ao desmatamento, de conservação florestal dentro como um crédito de carbono que pode passar a ser utilizado no sistema. Ele ainda está com uma linguagem que ele restringe bastante quais são os créditos que são aceitos. Tanto que ele considerou o REDD+, dentro das metodologias da ONU. Então, ele ficou mais restrito. A gente tem vários projetos com soluções baseadas na natureza que a gente pode aproveitar, que pode ter uma geração e que a gente já percebe no mercado voluntário uma grande atração por esses créditos, uma grande procura. Então, é uma forma de você buscar com que o setor reduza através de incentivos, principalmente porque ele é um mercado, quando a gente fala de um mercado regulado, ele está sendo agora estabelecido. Mas o mercado voluntário de geração de créditos, de você buscar conservação e preservação e restauração, isso já vem acontecendo. A gente já tem vários projetos no país. Certo. E aí, uma outra preocupação que eu acredito que haja no setor é que a gente possa, que o agronegócio possa ficar muito vulnerável à questão de multas ou sanções com esse projeto de lei da forma como ele está. Isso realmente tende a acontecer? Olha, o projeto de lei, nesse momento, ele coloca as penalidades, ele traz advertência, ele traz multa, ele traz suspensão. Então, ele traz uma série de penalidades e ele coloca até valores para a aplicação da multa, mas ele não lhe conecta com o tipo de obrigação que não foi cumprida. Então, ele traz quais são as obrigações, principalmente no momento de transição, de apresentação de relatórios, de fazer monitoramento, mas ele joga também para uma regulação posterior mais detalhes de novas obrigações que possam ser exigidas. E ele traz as penalidades, mas sem fazer a conexão que o descumprimento da obrigação X vai gerar a penalidade Y. Então, ele traz as duas partes, mas ele joga também para um segundo momento de regulação essa definição, essa calibração. Então, apenas o agro vai ficar sujeito a essas penalidades, caso descumpra, caso seja incluído? Não. Todos os setores, nesse momento, caso eles descumpram e aí considerando se é a emissão de um relatório, se é fazer um monitoramento, se é fazer um planejamento, vão estar sujeitos à aplicação, pelo menos como nós temos até o momento de uma forma ainda mais aberta. Certo. A gente fala, então, daqui a pouco sobre como que vai ser o futuro desse projeto de lei, se a gente tende a ter uma regulamentação mais clara já desses pontos que você trouxe agora, mas daqui a pouquinho. A gente volta daqui a pouco com esse bate-papo com a Natasha Trenepo. Estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista, hoje falando sobre a regulamentação do mercado de carbono com a advogada especialista no assunto, Natasha Trenepo. Na Natasha, a gente já falou bastante aqui um pouquinho sobre como esse projeto de lei que foi apresentado pelo governo recentemente está estruturado, né? Sobre os desafios que a gente ainda tem com relação a ele. E agora eu queria partir para a gente falar sobre como que está, como que a estruturação do sistema e o cumprimento dessas metas será estruturado, quais órgãos vão ser os responsáveis, como que está sendo essa definição? Bom, esse tema, ele já vem desde o ano passado sendo bastante discutido. A gente já teve outros projetos de lei que já foram, tiveram discussão com a sociedade. A gente está agora com esse projeto de lei que teve uma força conjunta, eu diria, um apoio muito forte do governo. Teve minuta do Ministério da Fazenda, já teve minuta do MEDIC, contribuições do MMA. Então, a gente tem os ministérios, a gente tem os grupos participando dessa discussão e tentando estruturar. Quando a gente olha para a governança e quando a gente olha para quais são os órgãos que vão estar trabalhando, a gente tem dentro do projeto de lei uma visão mais geral, um arcabouço mais geral. Então, em que a gente vai ter comissão interministerial como órgão mais abrangente, a gente vai trazer um órgão gestor desse sistema, qual vai ser esse órgão ou qual vai ser a composição desse órgão, ainda não está definida em termos de órgão gestor. Como é que vai acontecer a operacionalização desse sistema? Isso tudo vai vir mais para frente numa regulamentação. O que a gente tem hoje no projeto de lei é uma estrutura de um arcabouço de governança, mas ele mais amplo, de uma forma mais, vamos ter um órgão gestor, vamos ter um órgão consultivo, as atividades do órgão consultivo vão ser, estão listadas, as atividades do órgão gestor estão listadas. Então, essa implementação, essa operacionalização, os detalhes, como vai acontecer a fiscalização, qual vai ser, por exemplo, a data em que o relatório precisa ser submetido, para qual agência, quem vai fazer a verificação, como vai acontecer a certificação, isso ainda está, eu diria, estamos um passo atrás ainda de ter isso bem claro e definido e vai vir num momento posterior, numa regulamentação posterior. Isso é natural para um projeto de lei que está sendo apresentado, um projeto de lei como esse, ou isso já gera algum tipo de insegurança jurídica. É natural que aconteça dessa maneira? Olha, eu costumo achar que os projetos de lei mais simples são mais fáceis de terem uma implementação melhor, na medida em que você precisa ficar atento, e a gente está numa época de marco zero da regulação do carbono, para não criarem traves dentro de uma lei, porque a modificação, a alteração de uma lei, ela é muito mais complexa do que quando a gente fala de um outro instrumento regulatório. Então, eu acredito, às vezes, o menos é mais, em que a gente pensar nessa estruturação, nesse arcabouço, em criar uma estrutura, e vamos precisar passar por um período de transição, por um período de adaptação. Os sistemas internacionais passaram por isso. A Europa, que já está com o mercado de carbono, e o mercado brasileiro, ele é muito baseado no mercado europeu. Então, a Europa já está na quarta fase. A Europa já fez um projeto piloto em 2005, então eles fizeram de 2005 a 2007 o projeto piloto do mercado deles. Tiveram vários erros, aprenderam com vários erros, passaram anos estruturando o mercado, colocando mecanismos dentro dessa estruturação. Então, eu acredito que isso vai acontecer, e quão mais flexível esteja a estrutura, para que a gente consiga se adaptar às mudanças, vai ser, eu acredito, mais interessante. Certo. E aí, falando especificamente sobre o projeto de lei, sobre então o que pode ser feito agora, para que ele fique um projeto de lei leve, mas ao mesmo tempo atendendo a todas as necessidades, ainda vão ser feitas mudanças ainda? Isso está sendo discutido? É, nesse momento o projeto de lei está no Senado, na Comissão de Meio Ambiente, ele recebeu emendas, ele está num status de decisão terminativa, então ele sendo aprovado, ele não passa nem pelo plenário, ele já vai direto para a Câmara, e ele pode receber novas emendas. Então, ainda é um momento de discussão, ele ainda está sendo construído, podem ter alterações. Eu diria que os elementos básicos, quando a gente pensa numa regulação, quais são? Você ter um escopo, você ter quais são os gases, você ter quais são os setores, você ter quais são as obrigações mínimas, você ter quais são as penalidades, como é que são as regras de flexibilização, o que eu posso usar para compensar. A grande maioria desses elementos, ela já está prevista, ela já está presente ali. É possível que ainda aconteçam alguns ajustes? É possível e eu acredito que eles ainda vão acontecer, a gente ainda vai ter algumas mudanças, né, para esse projeto ser aprovado. Tá certo, estão necessárias, né, são mudanças, pelo que a gente conversou aqui, são mudanças realmente importantes nesse momento. E quais os próximos passos aí para essa regulamentação? Bom, como a gente estava comentando, ele vai sair do Senado, a previsão é que ele saia do Senado e que ele vai, então, para ser discutido na Câmara, receba as emendas, volte, então, ao Senado. O que são os itens ou o que são os próximos passos a serem discutidos? A gente tem questões de natureza jurídica que vão ser discutidas, a gente tem questões relacionadas com o RED, com os tipos de créditos que podem ser compensados, como é que vai funcionar essa compensação, o percentual. Então, a gente ainda tem algumas discussões, questões tributárias, essas questões não são questões que vão aparecer e eu diria que estão dentro dos próximos passos. A gente vê determinadas organizações fazendo parcerias, pesquisas, a gente tem umas organizações internacionais fazendo relatórios sobre os créditos de carbono, sobre a natureza jurídica dos créditos de carbono. A gente tem aqui, a gente tem no Brasil o IBDA, o Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, com parceria com a CVM, justamente para estudar um pouco, fazer relatórios sobre essa parte financeira, sobre a parte de como estimular esse mercado. Então, eu acredito que os próximos passos vão nesse sentido, de cada vez mais esmiuçar as discussões sobre natureza jurídica, sobre tributação, porque a gente tem, inclusive, uma consulta pública da CVM aberta, como escriturar esses créditos, como acontece a contabilidade desses créditos. Então, ainda existem diversos temas sensíveis e que são temas importantes para o mercado, são temas para você ter esse mercado cada vez mais sendo desenvolvido e que eles vão estar dentro desses próximos passos de discussão, dentro das casas legislativas e fora das casas com as associações e os setores. Perfeito. Natasha, muito obrigada pela sua participação, mas antes de você ir embora, a gente já falou bastante sobre o projeto de lei, mas antes da gente encerrar aqui a nossa entrevista, quero trazer um quadro que a gente chama de Nuvem de Tags. A gente fez um Planeta Campo entrevista hoje um pouco diferente, focando num assunto só, mas eu queria também trazer essa Nuvem de Tags agora para você olhar alguns dos temas que a gente normalmente fala aqui no programa, incluindo o mercado de carbono e que estão relacionados aí à agropecuária, à sustentabilidade. Então, eu queria que você escolhesse um desses para a gente comentar um pouquinho antes da gente encerrar. É perfeito. Acho que a gente já tocou vários temas que estão aqui. Vou puxar um que não falamos, que é o greenwashing, mas fazendo a referência para o carbonwashing, que é uma grande preocupação das pessoas, a credibilidade, a integridade daquele crédito de carbono. Então, isso ainda acaba sendo, principalmente no mercado voluntário, acaba ainda sendo um ponto discutido. E o que seria esse carbonwashing que está ligado ao greenwashing? A gente acaba pegando um tema em que ele fala que é você dar uma roupagem diferente, você dar uma roupagem verde ou você dar uma roupagem de carbono que seriam as empresas que dizem que têm metas de redução, que estão comprando créditos, mas, na verdade, não estão fazendo. Então, é como se você tentasse passar uma imagem que não acontece e isso é, claro, um dos pontos críticos e que é muito questionado no mercado em razão da integridade dos créditos, em razão da origem daquele crédito. Então, eu chamo a atenção para esse tema, porque é importante, quando fala de mercado de carbono, tanto no regulado quanto no voluntário, você ver a integridade desse crédito, porque o regulado, apesar de ter as permissões, ele pode deixar um crédito voluntário entrar no seu sistema. E esse crédito precisa ser um crédito de qualidade, para a gente não estar só fazendo de conta e fazendo uma nuvem de que tem um crédito de carbono e que está reduzindo emissões. Com certeza. E foi importante justamente você tocar nesse assunto, porque a gente ainda está avançando muito no Brasil nessa questão de certificação e de cálculo dos créditos. Hoje em dia, na verdade, ainda não é tão abrangente a gente ver iniciativas realmente fazendo o cálculo da pegada de carbono nas fazendas e certificando a produção, né, Natasha? Exatamente. A gente ainda está num momento embrionário. A gente ainda tem bastante espaço, inclusive, para essa certificação, para o desenvolvimento de metodologias nacionais, as metodologias tropicais, em que a gente não use uma metodologia que, por exemplo, foi desenvolvida na savana africana para gerar um crédito. Então, a gente ainda está, eu diria, com muito espaço para crescer, para desenvolver, mas, claro, buscando sempre a integridade, buscando sempre a qualidade ambiental daquele crédito. Que bom, é isso mesmo. Tomara que a gente consiga realmente avançar com esse projeto de lei, então, de modo que o agronegócio realmente venha a ter muitos benefícios, a trazer muita valorização para esse setor por meio do mercado de créditos de carbono. Muito obrigada pela sua participação, Natasha. É isso. O Planeta Campo Entrevista de hoje vai ficando por aqui, então, com esse bate-papo bacana que a gente teve com a Natasha Treinepô. E eu te vejo todos os dias, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, no Planeta Campo. Até lá. Tchau, tchau. Planeta Campo Entrevista Patrocínio UPL Reimaginando a Sustentabilidade JBS Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo Apoio SLC Agrícola Produzindo com eficiência e sustentabilidade Infinity Gestão de Resíduos Apoio Música Obrigado.